E se eu te contar que carros com carburador zero quilômetro foram vendidos até pouco tempo atrás em um país? E se eu te disser que nesse país 98% da frota é somente de veículos Chevrolet? O que você acha? Nesse vídeo a gente vai saber mais sobre isso. Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal, uma satisfação ter você aqui comigo para mais um vídeo com mais uma curiosidade automotiva. Já deixa seu like, se inscreve e vamos direto para o vídeo sem enrolação. E claro, vamos começar com um pouquinho de história que você sabe que aqui no canal a gente ama história. O Uzbequistão era uma das repúblicas soviéticas. Ficou independente em 1991 e imediatamente o governo começou um programa para tornar o país autossuficiente, deixar de depender tanto de outros países. Fizeram então um investimento pesado em agricultura, mineração e manufatura. E um dos programas dizia respeito também à produção de veículos e motores. Para incentivar que as montadoras fossem até lá produzir, eles fizeram aquela velha receitinha que o Brasil e outros países também fazem, que é o que? Isenção fiscal, dar terreno, financiar a infraestrutura. E foi assim que em 1992 a sul-coreana Daewoo Motors entrou no Uzbequistão por meio de uma joint venture, construindo aquela que seria a maior fábrica de veículos da Ásia Central. Você com certeza deve lembrar da Daewoo. Ela teve aqui no Brasil, passou por aqui, produziu o Lanus, o Nubira, que é bem difícil de ver, e o famoso Hespero, não sei como se pronuncia isso, que é um carro que parecia uma nave para a época, né? Muita gente lembra, em breve eu quero fazer um vídeo só sobre ele, então já se inscreve aí para não perder. Pois bem, muita água vai rolar até que a GM assume o controle da Daewoo e passa a produzir carros sob a marca Chevrolet para o Uzbequistão e Ravon para exportação aos países vizinhos. O Chevrolet Cobalt, por exemplo, foi vendido em alguns países como Ravon R4. Nessa parceria, a GM detinha 25% de participação na empresa, enquanto o governo Uzbeck detinha os outros 75%. E claro que, sendo o principal acionista, o governo Uzbeck passou a incentivar a compra de veículos Chevrolet, além de proteger o mercado de outras marcas, não restando outra alternativa aos consumidores que não fosse o Chevrolet. Os carros importados foram taxados com uma alíquota de 30% e mais 3 dólares para cada centímetro cúbico de volume do motor. Claro que sob essas condições, a Chevrolet dominou com fogo o mercado. Esse domínio foi tão bizarro que até pouco tempo atrás, 94% dos veículos por lá eram Chevrolet. E caso você tire da conta os veículos comerciais, esse número chega a 98% do mercado. Para piorar a situação, o Uzbequistão não tem litoral e seus vizinhos também não têm acesso ao oceano. Ou seja, importar veículos lá ficaria ainda mais difícil. Resumindo, somando todas as dificuldades, comprar um carro que não fosse Chevrolet no Uzbequistão normalmente saia por 100% a 150% mais caro que em qualquer outro país. O Uzbequistão tornou-se então um dos maiores mercados mundiais da GM, junto com os Estados Unidos e com o Brasil, é claro. O modelo preferido por lá é o Cobalt, talvez por ser também o mais barato. Numa conversão livre, sem impostos, algo como R$ 56 mil mais ou menos. Sendo que ele ainda não foi renovado para o último modelo que tivemos aqui. Por lá ele utiliza um motor aspirado 1.5 com 105 cavalos. Mas o portfólio é amplo, com Captiva, Tracker, Equinox, Traverse e para os magnatas, o Tahoe. Além deles, tem os sedãs Onyx, Lassete e Malibu. Agora, o mais curioso de todos os carros, com certeza, é o Chevrolet Damas. Esse veículo ficou muito famoso quando começou a Guerra da Ucrânia. Assim que a guerra começou, a Rússia sofreu diversas sanções e várias montadoras, para não dizer todas as ocidentais, deixaram o mercado russo. Como que eles iam fazer então para suprir a necessidade de caminhões e veículos? Bom, a primeira coisa que eles fizeram foi baixar a exigência do nível de emissões. Sabe aquele Euro 1, Euro 2 então? A Rússia chegou a produzir caminhões em Euro 0 ou Euro 1, para vocês terem noção. E alguns veículos foram permitidos a importação para dentro da Rússia, sem atender essas normas. E foi nisso que apareceu o Chevrolet Damas, um veículo que lembra muito uma Towner e que ainda utilizava carburador na época. Eu acredito que ele ainda utiliza, só que não é muito fácil conseguir essas informações, já que vocês sabem que esses países são muito fechados, né? O motor é minúsculo, um 0.8 de 38 cavalos, que leva incríveis 41 segundos de 0 a 100. Isso provavelmente vazio, porque cheio eu acho que é melhor você trocar o velocímetro por um calendário, para saber que dia você chega no destino. Mas, sendo um dos poucos veículos comerciais acessíveis por lá, ele acaba sendo a única alternativa para muitos empreendedores, tanto na versão de passageiros, quanto na de carga. Felizmente, parece que as coisas estão mudando por lá. De olho nas novas tecnologias e, principalmente, em uma grande parceria com a China, agora é possível ver muitos modelos da BID pelas ruas, que também contam com uma isenção fiscal, além de BMW e Kia. Aliás, mais uma curiosidade para vocês, esses países que são ex-repúblicas soviéticas, têm muito carro da Kia. É incrível como nós vemos os Kia por lá. Mas, uma coisa nós temos que admitir, embora o Cobalt esteja muito longe de ser um carro bonito, tanto por dentro quanto por fora, é um carro muito gostoso de guiar e com uma qualidade muito boa. Eu sei que vai ter gente que vai vir nos comentários aí criticar, mas isso é um fato. Se você já dirigiu um Cobalt, você sabe como ele é gostoso de guiar. É um carro amplo, espaçoso, sem contar na manutenção. Esse carro praticamente não dá manutenção. Tem peça em qualquer lugar, qualquer mecânico sabe mexer. Eu acredito que esse motor da GM que equipa o Cobalt junto com o motor AP foi um dos melhores motores já feitos no Brasil no quesito custo-benefício. Uma pena que, com o tempo, ele acaba saindo de linha e vem alguns motores de qualidade duvidosa. Claro, quem gosta de turbo e muita tecnologia não gosta muito do motor do Cobalt, mas quem gosta de durabilidade e facilidade na manutenção sabe que esse motor é muito bom. E aí, cara, gostou de saber de mais essa curiosidade? Então já compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sempre fala sobre veículos. E não esqueça que se você quiser pode se tornar membro aqui do canal. Eu comecei o Clube de Membros agora e já quero agradecer muito aos dois primeiros membros do canal que já estão ajudando e incentivando a gente aqui a melhorar a edição e a qualidade dos equipamentos para gravar e trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E nos comentários estão fixados links de bons livros e matérias sobre veículos que eu utilizo também para o meu estudo pessoal. Então se você quer presentear alguém e tal, dá uma olhada nos links aí. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!